Agora você tem um guia de sites da internet, Revista Você Online, e nessa semana tem até uma promoção boa, certo Humberto? Sim. Humberto, diretor da Você Online, aliás, tá fazendo muito sucesso a sua revista, né? É, bastante. O pessoal do Shop Tour aí tá dando uma força violenta pra gente aí, ligando, porque tá com uma promoção bala pra essa semana pra vocês. E Shop Tour aqui na Revista Online, página 7. Página 7, você encontra o Shop Tour aqui na página 7. Muito bem. Tá o site do Shop Tour na internet. Com todas as dicas, o que você pode encontrar e tal. Agora, é bom ter um guia, porque a pessoa às vezes nem sabe o que pode encontrar, tá certo? Com certeza, ele não perde tempo gastando o tempo precioso dele na internet, né? É isso aí, já tem todo o guia. Com certeza, e a vantagem de você estar com a gente é o seguinte, você vai assinar por R$17,50 e eu vou dar pra você as quatro primeiras edições de presente. Olha só, então, aproveite, Revista Você Online, telefone com a Humberto. 712-9222. 712-9222, você online, o seu guia na internet. Liga pra gente.